Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje meus amigos, gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, a verdade, um personagem que eu acho inspirador e que nós devemos ter ele como exemplo. Não só ele, mas vários outros. Mas eu gostaria de compartilhar dois textos da Palavra de Deus com vocês e tenho certeza que irá edificar a sua vida e irá mudar a sua mente e o seu conceito neste momento. Mas antes disso, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e também ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Então vamos lá. Em Lucas capítulo 5, versículo 8, ali a gente encontra uma história que chama-se a Pesca Maravilhosa. Tendo passado a noite pescando, Pedro e Tiago e João, seus amigos, ali eles não pegam nada. E quando vem voltando para a praia, ali Jesus está pregando para a multidões. E então Jesus vendo eles voltando sendo um peixe, pede para entrar no barco deles e pede que eles se afastem um pouco da praia. E então fazendo isso, Jesus pede para que eles lancem a rede no mar. E Pedro, ele diz, Senhor, passamos a noite todinha no mar e nada pegamos, mas sob a tua ordem eu lançarei de novo. Então, esse é o primeiro ponto desse personagem, Pedro. que ele, ele era um homem que não era estudioso da lei, não sabia muitas coisas. Na verdade, ele não sabia ler, não sabia escrever. E então, ele ali teve um encontro com Jesus. E ele creu que Jesus era o Filho de Deus, ele era o Deus vivo. E disse, Senhor, não peguemos nada, mas sob a tua ordem eu lançarei a rede. E então, ele dizendo isso, Jesus vendo a sua fé, quando ele lançou a rede, a rede veio cheia de peixes, ao ponto de elas se romperem de tantos peixes que vinham na rede. E quando eles saíram para fora do mar, Pedro reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, no versículo 8, diz assim, Então, nós vemos esse texto aqui, Pedro reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E ali, ele se prostra no chão e diz, Retire de mim, pois sou pecador. A gente vê esse ato, um gesto de reconhecimento de como a gente é falho, como a gente é pecador. Que a gente deveria se comportar desta maneira, quando estivéssemos na presença de Deus. Se humilhar, pois nada somos. Mas, o mais interessante ainda, é outro texto que se encontra em João, capítulo 6, a partir do versículo 68. Ali, Jesus falando para a multidão, falando para os discípulos, aqueles que lhe seguiam, soube o que iria acontecer com ele, e muitas outras coisas. E outras pessoas se escandalizaram e começaram a se afastar de Jesus. E então, Jesus perguntou, Queres também vos retirar-vos? E Pedro, a nesse momento, ele cheio do Espírito Santo, ele respondeu, Respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este foi mais um ato de Pedro, de reconhecimento, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E Pedro não tinha para onde ir, o lugar dele, ele sabia bem onde era o lugar dele, era ali, aos pés de Jesus, ao seu lado, pois só ele tinha palavras de vida eterna. Então, este, meus amigos, é um personagem da Bíblia que eu gostaria de deixar como exemplo para vocês. Um exemplo que serve para nós, um exemplo de humildade, de reconhecimento, pois Pedro era um humilde, uma pessoa humilde, mas ele, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele pediu para que o Senhor retirasse dele, pois ele não merecia estar na presença do Senhor. Mas, ele disse também, para onde iremos, Senhor, nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Então, que este também seja o nosso pensamento. Quando estivermos na presença do Senhor, temos que ser humildes e reverentes. Devemos reconhecer que não merecemos estar ali, mas, também, devemos dizer, como Pedro disse, não temos para onde ir, Senhor, também. Nosso lugar, é aos Teus pés. Então, meus amigos, esta é a mensagem de hoje, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho, e a Bíblia é o seu guia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto